Amém. Você sabe, Senhor. Novamente estou aqui, Senhor. Pois eu preciso de Ti totalmente. Novamente estou aqui em Tua presença. Pois eu preciso de Ti desesperadamente. Abraça-me, Senhor. Pois eu preciso de Ti. Sem a presença de Tua glória não poderei prosseguir. Envolve-me, Senhor. Preciso tanto de Ti. Sem a presença de Tua glória não poderei prosseguir. Jesus. Amém. Chega aí. E aí, gente? Convida alguém aí, vai. Sem a presença de Tua glória, não poderei prosseguir, Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Jesus. Seu nome é Jesus. Bora lá, gente. Vamos convidar pessoas. Hoje nós vamos falar sobre a história da noiva violentada. Vai dar uma travadinha aqui rapidinho. Seu nome é Jesus. Senhor. Seu nome é Jesus. Amado meu Senhor. Senhor, Seu nome é Jesus. Senhor, Tu és a glória de Deus. Manifestada a mim. Tu és o esplendor. Seu nome é Jesus. Da glória de Deus. A expressão exata. Tu és o eterno ser. Seu nome é Jesus. Meu amado. Tu és a glória de Deus. Manifestada a minha carne. Salom, Salom. Em nome lindo de Jesus. Yeshua. Com a xia. Amado da minha alma. 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 Amém. Amém, gente? Partiu? Pronto. Partiu, partiu. E aí, gente? Beleza? Tudo bem? Vamos convidar a gente. Mas eu já vou começar. Vamos aproveitar esse tempo aqui. Porque hoje nós vamos falar algo muito lindo. Que está na Santa Torá. A palavra de Deus. Nós vamos trabalhar com o cântico. Dos cânticos ou cantares, para quem prefere assim. Capítulo 4. Ou 5. Capítulo 4 e 5. Eu vou ler aqui na minha Bíblia na versão hebraica. Vamos ver como é que está aqui na versão hebraica. A Bíblia, a Bíblia é toda fora de ordem. Às vezes eu fico enrolado aqui. Você acredita que na Bíblia hebraica Cantar ele vem depois de Jó Não vem depois de provérbios não Vem depois de Jó E chama Shihashirim Shihashirim O cântico dos cânticos em hebraico Tá bom? Eu queria que você prestasse atenção nessa linda E terrível História Porque essa é a sua história Essa é a minha história Todos nós sofremos o que essa mulher Vai sofrer nessa história aqui Que é a violência Sexual e espiritual Aí você pode ir comentando Conforme eu estiver ensinando Tá bom? Mas ele vai dizer aqui em Cantares capítulo 4 Versículo 16 ele diz assim Na verdade Ela diz assim A noiva O nome dessa mulher aqui é a Sunamita Ou Sulamita na verdade E ela representa a igreja Essa mulher Essa mulher que vai ler esse texto aqui agora Ela representa você Ela representa eu É a amada de Salomão A Sulamita Então Cantares 4 Ela diz assim Ela diz assim Que oração linda A Sulamita A Sulamita faz Ela diz Venha vento do norte Venha vento do sul E sopra no meu jardim E se levantem os aromas Se levantem os aromas E que o meu amado E que o meu amado venha E coma os seus frutos Olha Nós estamos aqui falando de 3 personagens Quem são os 3 personagens? Fala aí Primeiro personagem Ela A noiva Segundo personagem Na verdade são 4 personagens Primeiro personagem Ela A noiva Segundo personagem Ele O amado Terceiro personagem O jardim É Você tem que prestar atenção no jardim E o quarto personagem O vento O vento Então a oração dela envolve Encantar esses 4 16 Esses 4 personagens Venha vento do norte Quem é o vento gente? O vento é o Espírito Santo Aleluia Venha vento do norte Venha vento do sul E sopra sobre o meu jardim E que se levantem os seus aromas Para que venha o meu amado E coma do fruto Então você já entendeu o que está rolando aqui? O que é o jardim? O jardim é o ambiente É o ambiente Que você vai criar Para atrair a presença do noivo O noivo O noivo não vem em qualquer lugar O noivo não vem em qualquer ambiente Às vezes você está com a tua vida toda pecaminosa Às vezes você está com a tua vida toda bagunçada Você está com a tua vida toda suja E fica Yeshua Yeshua está olhando para você Dizendo assim O que você está cantando aí, cara? Prepara o jardim para mim Prepara o ambiente para mim Prepara uma frequência para mim Prepara uma atmosfera Prepara um lugar agradável Para que eu possa habitar E ela entendeu isso Por isso ela vai começar essa oração Dizendo Vento norte, vento sul Espírito santo É o vento Prepara o jardim E que o jardim levante aromas Por que aromas? Porque os aromas vão atrair o noivo Aroma é uma coisa muito linda, gente Na culinária A gente usa uma coisa chamada aromatizantes Tem vários Você pode usar o louro Você pode usar A canela A noz moscada Você pode usar O cominho O tomilho Você pode usar Tanta coisa Para gerar A trufa Para gerar aroma Quando você faz a comida Você faz assim Você fala Meu Deus A vontade que eu tenho É de entrar dentro dessa panela O aroma Agradável O aroma Deus sempre gostou de aroma Por isso diz a Bíblia Subra ao Senhor As minhas orações Como Incenso Aroma Agradável Então a oração da noiva Foi Perfeita Sopra vento norte Sopra vento sul Sobre o meu jardim Que se levanta Os seus aromas Para que o noivo Sinta a presença Do aroma Para que o noivo Queira vir Venha meu amado Sobre o seu jardim E coma dos frutos Excelentes Então outra coisa Que eu aprendo aqui É que Para Jesus Vir nos visitar Primeira coisa Você tem que criar O ambiente A fragrância Do aroma A segunda coisa Você tem que ter Fruto excelente Para ele Degustar Está escrito aqui Cantares 4,16 Eu vou ler de novo Tem gente chegando ainda Levanta vento norte Venha o vento sul Sopra no meu jardim Que se derrame Seus aromas Venha o meu amado Para o seu jardim E coma os frutos Excelentes Então quando Jesus Sente o aroma Do teu jardim Que você criou Para ele Ele vem E diz Cadê os frutos Cadê os frutos O que você tem Para mim Qual é o fruto O que você criou Para mim O que você fez É fruto De honra Fruto de quebrantamento Fruto de arrependimento É fruto De evangelismo É fruto De resultados De evoluções Pessoais De transformação Você tem O que você tem Para mostrar Para Jesus Hoje Se Jesus Vier te visitar Agora O que você vai falar Para ele Senhor Hoje eu tenho Fruto para te mostrar Por exemplo Eu tive um momento Meu Com a minha Terapeuta Com a minha psicóloga Onde eu tive Uma evolução Pessoal Que eu gostei Se Jesus Vier me visitar Agora Eu vou falar Senhor Olha só Que legal Algo mudou Algo melhorou Por mim Então Jesus Ele vem Atrás De aromas E frutos Quem entendeu Escreve aí Aromas E frutos Porque a história É profunda A história é profunda Escreve aí Aromas E frutos Vou esperar Excelente Então Ela chamou Por Jesus Vem Meu amado Vem Até o jardim Eu preparei Aromas E frutos A resposta Do amado Preste atenção A resposta Do amado É imediata Cantares Capítulo 5 Versículo 1 Olha que coisa linda O Senhor Jesus Responde Eu já entrei No meu jardim Aleluia Eu vim Minha irmã Minha noiva Porque Jesus É nosso irmão Mais velho E é o nosso Noivo Também Então ele diz Eu já entrei No meu jardim Minha irmã Minha noiva Eu colhi A minha mirra Os aromas Mirra e aroma Eu comi O favo de mel É fruto Eu bebi Do vinho E do leite É fruto Entende? Jesus Ele vem Quando você clama Ele vem Literalmente Como foi dito Ele vem Atrás dos aromas Da mirra Da unção Mirra é unção Ele vem Atrás do vinho Que fala Da alegria Que você oferece Para ele Ele vem Atrás do leite Que você oferece No seu jardim Antes dele Se deleitar Com você Ele vai se deleitar Com o jardim Parou Para pensar nisso O noivo Chegou Ao invés dele Vim te dar Um beijão Na boca Ele parou No jardim Olha eu estou No jardim Eu estou Curtindo aqui Eu estou Comendo Eu estou Bebendo Eu estou Cheirando os aromas Eu estou no jardim E para quem E para quem Estava no começo Porque eu falei Jardim É o ambiente Que você cria Para ele Jesus vem Não apenas Por você Ele vem Pelo ambiente O ambiente É tão agradável Para ele Que ele vai chegar E ele vai Se beneficiar Desse ambiente Então Ele chegou Ele chegou Só que agora Começa uma situação Muito triste Muito trágica Que é no versículo seguinte Eu vou ler o Cantares Capítulo 5 Versículo 2 Ao 4 Olha o que a noiva Vai dizer agora Para ele Eu dormia Mas meu coração Estava velando A voz do meu mato Que estava batendo A porta Dizendo Abre-me Minha irmã Querida minha Imaculada minha Porque minha cabeça Está cheia de orvalhos À noite E ela respondeu Eu já tirei A minha roupa Como Ei de vesti-la Outra vez Eu já lavei Os pés Como tornarei A sujá-los E ela diz O meu amado Meteu a mão Pela fresta Da porta E o meu coração Se comovia Por amor dele Vamos parar por aqui Então olha só Recapitulando Começa a história Cantares 4.15 E ela está clamando Vem meu amado Vem 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 Mas quando ele chega Ele dá uma paradinha No jardim E o que Que ela vai fazer Ela vai dormir Que ela diz aqui Eu dormia Mas meu coração Velava Ela vai dormir Ela tira a roupa Fica pelada E vai dormir E o noivo Bate na porta E ela está Dormindo Sabe o que Que significa Dormir E o coração Velar No novo testamento Isso vai aparecer Várias vezes Quando alguém Morre Jesus diz assim Ela não está Morte Ela está Dormindo O coração Dela pode Me ouvir O coração Velava Quando essa moça Está dizendo Eu dormi Ela está dizendo Eu estou Em estado De morte Eu estou Em estado De morte O meu coração Consegue ouvir A tua voz Batendo Para eu abrir A porta Mas eu estou Em estado De morte Eu percebo Que o noivo Chegou Mas eu estou Em estado De morte Tem muito crente Assim Que clama Pelo noivo Mas está Em estado De morte Canta Pelo noivo Mas está Em estado De morte Vai na igreja Senhor Eu te amo Eu te amo Mas a vida financeira Está em morte O casamento Está em morte A vida Devocional Está em morte O caráter Está em morte A saúde Está em morte Você está Dormindo Enquanto Chama pelo noivo Não tem sentido Nenhum Essa moça Chamar pelo noivo No versículo 16 Do capítulo 4 E 3 versículos Depois Ela está dormindo O nome disso É hipocrisia O nome disso É religiosidade Eu chamo pelo noivo Mas eu não estou Pronta para ele Eu chamo pelo noivo Mas eu não estou Pronta para lidar Com ele Com a presença dele O detalhe É que ela diz Eu tirei a minha roupa E dormi Ou seja Ela estava pelada E o noivo Estava batendo na porta Espera aí Se ela estava pelada E o noivo estava batendo na porta O que o noivo queria? Hein? Escreve aí Se ela estava pelada E o noivo estava batendo na porta O que o noivo queria? Escreve aí Pode escrever Vou esperar Se ela estava pelada Intimidade Para com essas palavras evangélicas aí Fala direito O que o noivo queria? Ela estava peladona E o noivo estava batendo na porta Ah, vocês estão demais Esse negócio de intimidade aí Intimidade Transar Melhorou Melhorou Intimidade Intimidade E a gente está tendo aqui Batendo papo Ele queria sexo Ele queria sexo Porque o sexo Ele tira a pessoa Do estado de noivado E coloca a pessoa No estado de casamento Contato físico A outra Contato físico Eu tenho aqui Com essa caneca É sexo O sexo Te tira do estado De intimidade De noivo E te coloca no estado De casamento Ou seja Jesus veio pronto Para consumar Uma relação Mais profunda Contigo Jesus veio Para poder levar A relação com você A um nível Muito mais elevado Mas você está dormindo Você está dormindo Ela está falando Sobre isso Eu chamei Ele veio Mas ele veio E eu não Olha o argumento dela Eu tirei a roupa Como eu voltarei a vestir Ela é sem roupa mesmo Minha filha Que ele quer Ele quer você Ele veio por você Pela Agora sim Pela mais profunda Intimidade Entende? Vocês estão entendendo? Só que ela estava morta Em estado de dormência Quando ela vem Com a justificativa Dizendo Eu já tirei A minha roupa Ela começou A criar argumento Para dizer Eu não estou pronta Para ter essa intimidade Com Cristo Eu estou nua Você não pode entrar Você não pode ver Minha nudez Eita Meu Deus Isso fala de pecado Gente Você não pode ver Minha nudez E Jesus Você para mim é imaculada Não Você não pode Saber quem eu sou De verdade Você não pode Me acessar De verdade E Jesus Estava lá Dizendo Deixou entrar Deixou entrar Nem que esfriou o amor Não tinha amor Só tinha palavras Até esse momento E ela diz O meu amado Meteu a mão Pela fresta Da porta Imagina Imagina A sua mão Escorri a óleo A mão dele Cheia da unção Ali Aparecendo Na fresta Da porta A mão fala Dos cinco ministérios Jesus estava dizendo Olha Eu estou trazendo Eu estou trazendo Material para você Evoluir Crescer Se tornar Uma noiva Perfeita Eu estou trazendo A minha mão Para você Mas não é só A minha mão Que eu quero dar Abre a porta Eu quero dar Meu corpo todo Para você Eu quero me dar Por inteiro Para você E ela Não abriu A porta Agora Pega aí Que agora Vai ficar esquisito O negócio Agora vai ficar esquisito Olha o que ela diz Em cantar Em cinco Cinco Eu levantei a mão Eu levantei da cama Para abrir A porta As mãos dele Escorriam Mirra Um são Eu abri a porta Mas ele já não estava mais lá Pega aí gente Que você vai cair da cadeira agora Presta atenção Não estou brincando não Eu abri a porta Mas ele já não estava mais lá Busquei-o E não o achei Chamei-o E ele não respondeu Eu abri a porta E ele não estava mais lá Você não entendeu Porta é portal O portal abriu Mas ele não estava mais lá O portal abriu Mas Cristo já não estava mais no portal Na primeira vez Que ela chamou Cantares 416 Ele veio de imediato Mas dessa vez Ela chamou Ele não respondeu Você está pensando Que toda vez que você chamar Ele vai responder? Não Tem hora que ele vai dizer assim Agora eu não vou Agora eu não vou Sabe por quê? Quem fala bem sobre isso É o Pascô Aguinaldo Meu amigo Existe uma hora certa Que Deus abre o portal Para se relacionar com você Se você não estiver pronto Para se encontrar com ele Na hora que ele bate na porta Pode ser que na outra hora Ele não esteja Você está entendendo? Rema da Gashai 3 da manhã Jesus te acorda Você não ora Aí 4 da manhã Você acorda Ele não está lá Você precisa estar atenta Ou você precisa estar atento Na hora que ele colocar a mão Na fresta da porta Você tem que abrir a porta Tirar a sua roupa E aprofundar Essa relação com ele Deus quer te levar A níveis de comunhão espiritual Muito maiores Do que você conhece Mas na hora que ele te chama Você tem que estar pronto Você tem que estar pronta Para de fazer O que você está fazendo Na tua casa Na hora que ele chama Corre para o quarto Corre para o joelho Corre para a oração Deus me visita Muito de madrugada Essa noite Eu fui visitado Por anjos Que me levaram Para um prédio Para o último andar E Deus falou Estou te dando algo Lá em cima No andar Que outros não chegaram ainda Quando Deus me chama Na madrugada Eu estou lá Nos sonhos Não deixe a mão balançar Sem você reagir a ela Tem muita gente Perdendo a chance De ter experiências Grandiosas com Deus Porque não abrem o portal Na hora certa Tem uma hora certa Para o portal Que vai mudar A sua vida Tem uma hora exata Para o portal Que vai mudar A sua história Fique atenta Fique atento Pode ser agora Deus é um Deus De surpresas Bíblia diz Que ele pode vir A qualquer momento Portal pode se abrir Não abrir E fechar de olhos Então isso foi trágico Isso foi trágico Compartilhe essa live Com alguém Alguém precisa ouvir Essa live Eu vou terminar Eu vou terminar já já Foi trágico Porque ela diz assim Eu levantei Aliás Eu abri Para o meu amado Mas ele não estava mais lá Portal aberto Mas sem a presença Meu Deus A minha alma se derretia Quando ele falava antes Mas eu busquei Não achei Agora escuta isso aqui Agora que a chapa esquenta Cantares 5,7 Os guardas que rondavam a cidade Me encontraram Me encontraram Me violentaram Me feriram Tiraram Minha roupa Você não entendeu Você não entendeu Eu demorei 20 anos Para entender esse texto Eu demorei 20 anos A cidade procurando Cadê meu amado Cadê meu amado Igual uma boba O amado estava na casa dela Ela não abriu a porta Ela saiu procurando Os guardas Tiraram a roupa dela Violentaram ela Feriram ela Quem são esses guardas Não são demônios Eu pensava que eram demônios Mas se fossem demônios Eu ia dizer Demônios Guarda Fala de proteção Os guardas da cidade São pessoas que estavam ali Para proteger lá Mas Não protegeram Quem são esses? É a religiosidade Sem Jesus É a religiosidade Que vai te guiar E a religiosidade Ela também quer ter Uma relação sexual com você Por isso diz Eles tiraram minhas roupas A religiosidade Tirou as roupas dela Você não vai ter intimidade Com Jesus não Você vai ter intimidade Comigo Você não vai ter intimidade Com Jesus não Você vai ter intimidade Com o culto De milagres Com as reuniões Da CGA DGRB Com o conjunto Das irmãs Aroa A sua intimidade Não vai ser comigo A sua intimidade Vai ser com o sistema religioso A sua intimidade Não vai ser comigo A sua intimidade Vai ser com a teologia A sua intimidade Não vai ser comigo A sua intimidade Vai ser com todo o sistema Grego-romano Chamado Igreja Evangélica Você vai viver Você vai viver no sistema Mas nunca vai me conhecer De verdade Nunca vai conhecer Jesus de verdade Só que o que Que a religiosidade faz Ela te machuca Ela te destrói Ela te fere Quantas pessoas Estão debaixo da minha cobertura Porque foram feridas E violentadas Pela religiosidade Ela diz aqui Espancaram-me Feriram-me Tiraram-me Minha roupa Os guardas do muro Era para eles Me guardarem Os pastores Que eram para cuidar de mim Os apóstolos Que eram para cuidar de mim Acessaram-me a intimidade E me feriram Os profetas Que eram para cuidar de mim Acessaram-me a intimidade E me feriram A denominação Que era para cuidar de mim Acabou comigo Meu pai era um religioso Mas ele acabou comigo Meu pai era pastor Evangelico Mas ele Ele Maltratava a minha mãe Dentro de casa E assim As histórias são essas Por isso que a maior parte Dos bandidos Chamam-se Ezequiel Jeremias Ezequias João Mateus São nomes de crente Porque é tudo filho de crente Crente religioso Que destrói você Dentro de casa Você pensa que Você vai evangelizar Uma prostituta Achando que a prostituta Não conhece o evangelho A prostituta Conhece o evangelho Ela não conhece É o amor Se você for evangelizar Uma prostituta Não fale o versículo bíblico Para ela não Que ela conhece Não chama ela Para ir para a igreja Não Ela conhece Mostra o amor Para ela Que isso ela não conhece Ela não conhece Uma pessoa Que está ferida Pela religiosidade Vai lá pregar A bíblia para ela Igual um fariseu É porque A bíblia diz A bíblia diz Para não fazer isso Ela vai dizer Essa linguagem De religioso Eu já conheço Que eu preciso De amor De intimidade Com Cristo Então Deus une pessoas Com propósitos Ela perdeu a chance De ter uma noite Sexual Com o noivo Para ter uma noite De violência sexual Com a religiosidade Tem algum religioso Aqui hoje Tem Bota aqui Eu sou religioso Bota Eu quero ver Quero ver Quem tem coragem De botar aqui Eu sou religioso Não quero ser mais Mas sou Bota aí Ou vai dizer Que nós temos aqui 59 pessoas Que são Libertas da religiosidade E eu estou pregando A toa Aqui na live Comigo É sempre verdade Gente Eu confesso Minhas fraquezas Para vocês O tempo todo Então Vocês tem que ser sinceros Comigo também Primeira característica Do religioso É não ter coragem De mostrar quem é Ninguém Não tem nenhum religioso Na live Ó Deus está me libertando Da religiosidade Amém Eu sou e nem sabia Desse esclarecimento Amém Já fui muito Amém Eu nunca vi Tanto pastor e apóstolo Nessa live aqui Um monte Deus está trazendo vocês Aqui para vocês Ouvirem essa palavra Ó Olha quanto apóstolo Assista essa palavra Desde o começo Eu vou salvar ela Prega na sua igreja Mas primeiro prega No teu coração Sai da Babilônia Então vamos prosseguir? Vamos prosseguir Agora ela está pelada Deitada no chão Deitada no chão No meio da rua Violentada sexualmente Amém Estou gostando Estou começando a ver Desfaleço de amor Esse texto também Eu demorei 20 anos Para entender o que ele quer dizer Eu vou interpretar Para vocês Conjuro-vos Ao filha de Jerusalém Quem é filha de Jerusalém? Aqui São as As damas Do noivado Que acompanham a noiva Até o dia do casamento Elas são adultas Elas são mulheres Virgens Puras E que são as melhores Amigas da noiva Elas são chamadas aqui De as filhas de Jerusalém Então no momento Que a noiva Foi violentada Ela diz Filhas De Jerusalém Conjuro-vos O que que significa Conjuro-vos? Significa eu Juro Eu me comprometo Eu juro Eu juro Então ela está dizendo Filhas de Jerusalém Minhas amigas Eu juro Se vocês encontrarem O meu amado Eu direi Eu estou querendo Fazer amor Com você É o texto É esse Ninguém sabia Né? Desfaleço De amor Desfaleço De amor É Eu estou querendo Fazer amor Com você Quem Quem chegou No começo da live Entendeu O nome disso aqui É Techuva Ela está Voltando Dizendo Encontre meu amado Diz que Eu estou pronta Dulce Mar Depois me chama Para conversar Sobre essa frase Tá filha Me chama Se possível Hoje ainda Então Ela está dizendo Se encontrar O meu amado Diga Eu estou pronta Dessa vez Eu vou fazer amor Eu desfaleço De amor Eu estou desesperado Eu vou fazer Eu não vou deixar Mais a porta fechada Porque eu prefiro Me entregar A Cristo Do que ser abusada Pela religiosidade Ele está esperando Esse voto De você Que é religioso Diga pra ele Vem Vem essa madrugada Vem de madrugada Me amar Vem de manhã Quando eu estiver tomando Meu café da manhã Vem orando em línguas Vem quando eu estiver chegando No trabalho Na hora do meu almoço Vem a hora que você quiser Eu estarei pronta Eu estarei pronto A hora que você vier Nós vamos ter A maior relação De intimidade Que se pode ter Eu e você Meu noivo Amado Amém? Deu pra entender O que é que eu desenho Deu pra entender O que é que eu desenho Amém Pessoal Vou falar uma coisa aqui Eu não gosto de dar Desconto nos meus produtos Não gosto mesmo Eu acho que Há uma soberania Em Comprar coisas sem desconto Mas Eu senti no coração De verdade De abrir aqui Dez vagas Pra mapa profético Com cem reais De desconto O mapa é Quatrocentos e noventa e sete O mapa completo Com cem reais Fica trezentos e noventa e sete A vista No Pix Dez vagas Mais dez mesmo Não vão ser onze Nem doze Eu acredito Que é Deus Me tocando no coração Porque tem pessoas Que realmente Não conseguem Pagar Os quatrocentos e noventa e sete E querem O mapa Precisam do mapa Então Se você quiser Me chame Assim que acabar a live Fala Poxa Eu vou fazer o Pix Agora E outra coisa Eu prometo entregar o mapa No máximo em uma semana Geralmente eu demoro quase um mês Talvez até em um dia Dois dias Só preciso que me chame Tá Pra quem não sabe O mapa profético É a ferramenta profética Mais linda Que Deus já deu Pra alguém Nesses últimos dias Onde através De uma profecia Escrita Você vai saber Exatamente Quem você é É um estudo profético Do seu nome todo Da sua data de nascimento Das letras Hebraicas Do seu nome E muitas coisas Do dia que você nasceu Da capa do jornal Do dia que você nasceu É um estudo profético Com mais de 15 páginas Se você quiser adquirir Um mapa profético Nesse desconto Tem várias pessoas Aqui que já adquiriram Se você quiser adquirir Nesse desconto O meu whatsapp Tá Aqui no link Na descrição Pra quem tá assistindo Pelo instagram E se você tá assistindo Pelo youtube Tomara que ainda dê tempo Que eu vou baixar ainda Pra botar no youtube Né Então se você tá assistindo No youtube Tomara que dê tempo No youtube Tá aqui embaixo O meu whatsapp No instagram Tá no link Da bio Ok gente Oportunidade É igual É igual navio Passando na ilha Do náufrago Se você não pegar Você pode ficar preso Na ilha Pra sempre Então tem uma oportunidade Aí na tua vida Tô vendo aqui Rezamento Nutri Ah Tudo bem Nutri Gosto muito de fazer mapa De quem é profissional Ajuda muito a destravar A carreira Então me chame Me chame Antes que eu me arrependa Porque eu não gosto De dar desconto Não gosto mesmo Não gosto Fico até chateado Quando alguém Pede desconto Renata Assista a live do começo Eu vou salvar Todo mundo tem que assistir Essa live do começo Então tá bom gente Shalom Meu whatsapp tá aí Quem quiser falar É só me chamar Deus abençoe Beijão Amanhã Oito da manhã Temos live no youtube Vai ser tremendo Tchau tchau